Agora, olha só que história no mínimo curiosa. Um homem roubou um táxi e depois foi com um carro para uma pousada. Só que chegando na pousada aconteceu um imprevisto. E o ladrão conhecido como Pato Roco foi parar atrás das graves. Preso em flagrante, ele deixou um prejuízo danado para o dono da pousada. Veja agora uma reportagem de Marcos Couto. Põe na tela que o povo quer ver. O ladrão que se deu mal. Esses que aparecem na imagem. Claudson Leite Gomes, conhecido como Pato Roco. Os policiais militares do 8º Batalhão, que tem à frente o Major Geovânio, conseguiram prendê-lo em flagrante dentro de uma pousada. Mas a história começa quando ele assalta um taxista no bairro Soledade. O taxista passava, era noite, quando foi abordado pelo Pato Roco, que com a faca de serra, ele de posse de uma faca de serra, anunciou o assalto e deu no pé. E foi ali pelo bairro Santos Dumont. Chegou até uma pousada. E para se esconder, ele entrou na pousada como se fosse um cliente. E na pousada, o que aconteceu? Acompanhe. Quando ele entra na pousada, ele entra com o carro, dizendo o seguinte, eu quero um quarto. A jovem, lá da recepcionista, disse, olha, o quarto é aquele 00, o número 06. Então ele chegou com o carro de marcha ré, chegou por aqui, e ao passar a marcha, se atrapalhou e bateu exatamente o carro, o fundo do carro, nesta parede. Quebrou. Ele apavorado, viu que ia dar problemas, e disse, eu vou ter que sair. Aí tirou o carro devagarinho, chegou até a portaria e disse, olha, eu quero desistir, eu esqueci minha carteira. Aí a moça, na recepção, disse, olha, o senhor vai ter que pagar, porque senão, quem vai pagar somos nós. Ele disse, não, 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 eu vou ter que, eu estou sem carteira, estou sem carteira, você fica com o estepe do carro, fica com chave de fenda. A moça disse, não, o senhor vai ter que pagar. Ele então, ele estava até um pouco mais calmo, voltou para o quarto, viu o prejuízo, ficou calculando. Possivelmente, fez o uso de drogas. E aí, ao fazer o uso de drogas, ele voltou um pouco mais violento. Caminhou por aqui, entrou no carro e disse, eu vou ter que sair de qualquer jeito. Começou a implicar lá com a recepção, foi quando a polícia foi acionada. Coincidência, o proprietário do veículo, ou seja, o taxista, estava na recepção da delegacia, com uma ocorrência com os policiais militares. Foi então que foi feita aí a ligação. Um táxi, um cara desesperado, um prejuízo, possivelmente é o bandido. Os policiais vieram até essa pousada que fica no bairro Santos Dumont e deram voz de prisão. Ele é conhecido como Roco, Pato Roco. É este homem que aparece aí na imagem. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a central de flagrantes. Agora, a polícia investiga o caso, se ele tem parceiros, se ele tem outras ocorrências, não só no bairro Santos Dumont, como região. O prejuízo ficou para trás. Essa história de Pato Roco, que não é nada, broco, me fez lembrar uma história que está circulando na internet. Cidadão, e o ônibus foi para uma pousada e de um momento para o outro ele sentou uma janela ameaçando se jogar. Aí a turma da internet não perde tempo e colocou o meme lá. Rapaz, ninguém tem culpa, seu azulzinho não deu certo. Rapaz, ninguém tem culpa, seu azulzinho não deu certo.